Auxílio Emergencial Dataprev prevê finalizar novo lote de pedidos processados até o final da semana. Presidente da Caixa afirmou que pagamentos serão liberados a partir de 48 horas após o recebimento dos dados. 11 milhões de pedidos feitos por AAPI site ainda aguardam análise. A Caixa Econômica Federal, SEV, pode começar a pagar a partir da próxima semana a primeira parcela do auxílio emergencial para um novo lote de aprovados. Isso porque a Dataprev, empresa responsável por processar cadastros e identificar quem tem direito a receber o benefício, trabalha para finalizar até o final desta semana o processamento dos pedidos feitos durante o mês de maio, segundo esclarecimento enviado ao G1. E na terça-feira, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que o banco fará os pagamentos para os novos aprovados a partir de 48 horas após o recebimento dos dados processados pela Dataprev. 11 milhões ainda aguardam resposta até a última terça-feira. 2. 11 milhões de trabalhadores que se inscreveram através do aplicativo ou do site do programa ainda aguardavam análise para receber o auxílio emergencial de R$ 600, de acordo com dados da Caixa. Segundo a Dataprev, por conta da Lei 13.998, publicada em 15 de maio, foi necessário revisar as regras e aperfeiçoar os sistemas de concessão do benefício, o que poderia estar levando a uma demora maior no processamento dos pedidos. A empresa afirma que, entre os dias 1º e 28 de maio, recebeu 9,2 milhões de requerimentos da Caixa, dos quais pouco mais de 3,7 milhões são de trabalhadores que tiveram seus pedidos considerados inconclusivos em abril. Dos requerimentos apresentados naquele mês, 1,5 milhões estão em fase final de homologação. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri